Olha o que vai acontecer aqui. Sabe quando você recém fechou o freezer e tenta abrir ele de novo, mas parece que a porta tá lacrada de tanta força que você precisa fazer? A explicação é a mesma. Primeiro, eles estão esquentando o tonel. Isso esquenta o ar lá dentro. Também ajuda a colocar um pouquinho de água lá dentro pra ferver e gerar vapor. A pressão de uma quantidade de gás a um certo volume pode ser modificada mudando a temperatura. Quando eles fecham o tambor, eles aprisionam lá dentro ar e vapor d'água a uma atmosfera de pressão, colocando o tonel no gelo, os gases lá dentro começam a esfriar, a água condensa e isso reduz a pressão interna, gerando uma força resultante de fora pra dentro que implode o tonel. Quando você abre o freezer, o ar quente da atmosfera entra e fica preso lá dentro quando você fecha. Esse ar esfria e diminui a pressão interna. Como a pressão de fora fica maior, ela gera uma força contra a abertura da porta, como é bom ser nerd.